Amanhã é feriado nacional da independência e os preparativos para o tradicional desfile de 7 de setembro estão a todo vapor. O repórter Ivan Lemos está ao vivo lá no local de desfile. E Ivan Lemos, está tudo pronto por aí? Tudo pronto sim, Douglas. A estrutura já está montada, já está nos últimos ajustes. Esse desfile bem tradicional, esse ano comemora os 202 anos da independência do Brasil. Vou conversar agora com a tenente Sofia Vieira, que é mestre de cerimônias do 7 de setembro e vai dar os detalhes dessa cerimônia para a gente amanhã. Tenente, bom dia. Vamos começar falando dos horários, né? O pessoal deve chegar aqui a partir de que horas? A partir de que horas tem as atrações? Bom dia, bom dia a todos. Isso, seis horas o trânsito já está bloqueado, próximo às vias de acesso ao desfile. Sete horas, tropa formada. Oito e trinta, o governador passará em revista tropa. E nove horas, damos início ao lindo desfile do 7 de setembro. Está aqui na estrutura do Camarote, o governador vai ficar logo aqui na frente, no memorial. A estrutura já está pronta ali. E é um desfile tradicional, né? Que vem as forças de segurança para cá e a população pode se aproximar mais das forças de segurança. Isso mesmo. É um desfile que compõe todos os órgãos da nossa segurança pública. Amanhã teremos 1.500 integrantes dos órgãos que irão desfilar. Então é uma data muito festiva, 202 anos da nossa independência. Então convidamos todo o público civil, todo o público militar que venha se fazer presente amanhã no Memorial da República para mais um dia festivo. E também temos como novidade as tendas de acessibilidade. Então o governo pensando no maior conforto para o público especial. Então não tem desculpa, tragam os familiares de casa, os vizinhos, venham prestigiar mais um 7 de setembro. Só para a gente concluir, o trânsito vai estar interditado a partir de que altura? A partir das 6 horas. O desfile vai começar na academia de polícia e finalizar no porto de Maceió. Então as avenidas, as ruas adjacentes estarão bloqueadas. Tenente, muito obrigado pela sua entrevista ao vivo aqui no Balanço Geral. Esse desfile amanhã então muito esperado. 1.500 militares das forças de segurança e também da polícia, dos bombeiros vão passar por aqui. É um desfile bastante aguardado. Volto com você, Douglas.